Alerta! Não pode fumar! Não pode fumar! Não pode fumar! Eu? Vai! Para! 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 Por favor! Para de fumar! Para o meu emprego! A autorização é isso! Você bateu o meu dedo e o seu dedo no som? Você acha o correto? Você acha o correto bater o dedo das pessoas e quebrar os óculos das pessoas? A gente se batia muito bem ... A gente já se batia muito bem ... Teстрade da senhora ... Jamais se batia muito que qualquer pessoa ... Nós vamos fazer uma pegada? Eu vou fazer uma pegada! Parar! Vajei! 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 Por favor! Para me filmar! Para? Não, 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 não. Só, só.